E aí galera, beleza? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Lívio Freitas E pra os que já conhecem, eu venho aqui pedir Que você desça aqui embaixo e se inscreva nesse novo canal que eu tô começando Eu já gravei alguns vídeos e já tô postando aqui nesse canal Que o pessoal tá assistindo, mas eu acho que o pessoal ainda não se tocou que é um novo canal Então eu gostaria que você se inscrevesse nesse novo canal Pra mim tá mostrando as novidades Hoje eu tô em Manhumirim Eu vim fazer a entrega do transportador É mais preciso no Corrego do Ouro A gente acabou de descarregar a máquina aqui Corrego do Ouro, Manhumirim A gente acabou de descarregar aqui e agora o proprietário vai fazer um pequeno teste Acho que vocês ainda não tinham visto a máquina com a tábua do granelheiro Não chega a ser um granelheiro, mas é... É uma tábua Deixa eu subir Coloquei um engate pra puxar um rebote Vamos conhecer a paisagem agora do Corrego do Ouro em Manhumirim Na região bem montanhosa Acredito eu que o 4x4 aqui ele será muito bem aproveitado Eu tô na região bem próximo ao Pico da Bandeira Já é na divisa dos estados de Minas com o Espírito Santo Não é muito perto, mas é uma região bem próxima Dá pra ver Infelizmente eu vou ficar sem bateria Não vai dar pra mostrar muita coisa A câmera tá descarregada O Enestro ele tem uma máquina ambulante É uma máquina de beneficiar café ambulante A região aqui é montanhosa Então, como eu tava dizendo agora há pouco Isso aqui é um pouquinho do Corrego do Ouro De Manhumirim É... Queria mostrar pra vocês um detalhe das montanhas ali Não sei se dá pra identificar não Mas parece que as nuvens Estão tocando a ponta das montanhas É só pra vocês entenderem um pouquinho Da altitude aqui do lugar É alto No caso aqui a imagem já tá no meio das nuvens Tem fumaçado É uma região bem bonita Muita lavoura Muita propriedade É boa A gente tá no meio da propriedade aqui do Ernesto E... O negócio aqui é brabo, rapaz Isso aqui vazio Só sobe 4x4 Se não for É uma máquina 4x4 É só jumento mesmo É brabo Eu vou tá encerrando por aqui Que a bateria tá piscando aqui pra acabar E eu quero ver se eu consigo pegar mais umas imagens E ir na volta Quando eu estiver indo embora Eu passei perto de um lugar bem bonito Vou tá mostrando pra vocês É a entrega do transportador do Ernesto Beleza? Links Mais E aí Lô Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.